... E se de novo a Gila é a Liza, tá, 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 tá. Vem lá no fogo, vem lá no fogo, vem lá no fogo. A Gila manda, a café da Gila. E se sentiu saudades? Eu digo, a Gila manda, a café da Gila. A Gila manda, a café da Gila, a café da Gila, a café da Gila, a café da Gila, a café da Gila. E se sentiu saudades?